Boa tarde a todos, meu nome é Danilo, sou biólogo e hoje é terça-feira e eu estou aqui trabalhando. Aqui atrás de mim está o meu local de trabalho, estou fazendo monitoramento aqui nesses parques eólicos e aqui é o meu escritório. Você pode ver aqui atrás a minha secretária, aqui ó, essa é a minha secretária, esse é o meu assessor Mirim e o outro pequeno assessor. Dá tchau aqui para a câmera, assessor e aqui é o escritório onde a gente trabalha pesado para realizar esse tipo de trabalho. Desejem-me sorte para eu continuar prosseguindo essa jornada tão difícil e desgastante de um biólogo em busca de ganhar suas migalhas de cada dia trabalhando no sol pesado para ter direito de algum dia, quem sabe, viver bem. Conto aí com o apoio de vocês, a força de vocês e muito obrigado. Até uma próxima. Tchau. Vamos lá. Me acidentei cara, com a faca. Xiii! Olá pessoas! Chega que é muito inseto aqui. Não vou conseguir ficar parado porque é muita mosca, muito inseto. No dia de hoje decidiu chover e daqui a pouco eu mostro o meu varal de roupa molhada para vocês. A famosa... É, mosca demais! Tô pra ficar doida. E... Até já! Preciso das minhas mãos pra espantar mosquito. Tchau! 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 Tchau!